Olá! Sejam todos bem-vindos! Vamos fazer hoje mais um nó da nossa série. Eu vou ensinar hoje mais um blocante. Eu já ensinei um. Se você não viu, clica no card para conferir. E agora eu vou ensinar o Machard. Isso mesmo! Ele é um nó blocante utilizado em operações de resgate e outras, onde eu preciso fazer um freio na corda quando o equipamento utilizado não é autoblocante. Para fazê-lo, é muito simples. Nós vamos utilizar um cordelete. Para esse nó é muito importante você ter um cordelete apropriado para fazer blocantes. Esse cordelete tem que ter uma resistência para esse fim. Você encontra esse cordelete em loja de EPI perto de você. E a base desse nó é o pescador duplo. Eu já ensinei a fazer esse nó. Tem ele aí também na nossa playlist. Esse pescador duplo faz isso aqui. A gente tem uma corda amarrada. A gente uniu a corda. E com essa amarração vamos fazer o Machard. Esse nó é realizado da seguinte forma. Você vai fazer uma dobra formando uma pequena azelha entre a parte lá do pescador. Tá vendo? Eu fiz a junção das duas partes da corda na parte do nó. E essa azelha aqui eu vou segurar na minha mão. Dessa forma aqui. Essa parte da corda eu vou utilizar para fazer a amarração. De forma bem simples. Nós vamos passar na corda que eu pretendo amarrar. E vou dar aqui três, quatro voltas de acordo com o tamanho do meu cordelete. Então eu fiz uma, duas voltas, três voltas, quatro voltas. Após concluir as voltas, você vai passar essa parte aqui, ó, que tá a amarração, dentro da parte que eu tava dando as voltas. Solto aquela parte, pego aqui onde tá o nó e puxo. Puxo pra quê? Pra alinhar os elos. Então é muito importante em nó blocante que eu tenha esse alinhamento aqui dos elos. Isso faz com que a corda que eu tô amarrando corra livremente dentro desses elos. E se eu precisar em um dado momento do freio, que é a proposta do Machard, quando tensionado, ele trava na corda. Pronto. Fiz o bloqueio. Tá? Lembrando que essa parte, onde tá aqui, depois que eu finalizo, eu vou prender num ponto fixo. Esse ponto fixo tem que atender ao anexo 2 da NR35. E isso aqui vai ser o meu, a parte, né, que vai fazer o bloqueio da corda. Então eu afrouxei os elos. Ele corre livremente. E se tensionado, ele freia. Tá blocado. Tá amarrado. Se você gostou desse nó blocante, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Temos outros nós na nossa playlist. E continue nos acompanhando que tem mais. Até o próximo.